Olha o arrependimento me chamando a consciência aí Deve tá pesando, pesando e você tá pensando assim Que que eu fiz? Eu deixei ele ir Eu tô vendo se compensa, botando na balança Sua mancada em nossa história É recente sua ida, mas não é certeza de volta Dependendo de mim, cê vai ter que arrastar mais um pouquinho Manda foto do seu sofrimento de agora Manda áudio, fala aí o tanto que tá foda Capricha no show, não pede pra voltar Me implora, dependendo do tanto de água Saindo do olho, aí a gente volta Manda foto do seu sofrimento de agora Manda áudio, fala aí o tanto que tá foda Capricha no show, não pede pra voltar Me implora, dependendo do tanto de água Saindo do olho, aí a gente volta Olha o arrependimento me chamando a consciência aí Deve tá pesando, pesando e você tá pensando assim O que eu fiz? Eu deixei ele ir Eu tô vendo se compensa, botando na balança Sua mancada em nossa história É recente sua ida, mas não é certeza de volta Dependendo de mim, cê vai ter que arrastar mais um pouquinho Manda foto do seu sofrimento de agora Manda áudio, fala aí o tanto que tá foda Capricha no show, não pede pra voltar Me implora, dependendo do tanto de água Aí a gente volta Manda foto do seu sofrimento de agora Manda áudio, fala aí o tanto que tá foda Capricha no show, não pede pra voltar Me implora, dependendo do tanto de água Saindo do olho, aí a gente volta Manda foto do seu sofrimento de agora Manda áudio, fala aí o tanto que tá foda Capricha no show, não pede pra voltar Me implora, dependendo do tanto de água Saindo do olho, aí a gente volta Capricha no show, não pede pra voltar Me implora Capricha no show, não pede pra voltar Capricha, talvez a gente volta Obrigado.